Pega, 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 Só eu, eu e ela, nós dois aqui brisando Fumando e bebendo Oi brisa louca, brisa amostra Assim eu tô gostando Fumando e bebendo Fumando e bebendo Fumando e bebendo Fumando e bebendo Papirão é aqui da DG7 E na maconama do Vastará Só botar dons, carteiro acorladão Colocando a non-senta por raiva Só botar dons, carteiro acorladão Colocando a non-senta por raiva Só botar dons, carteiro acorladão Colocando a non-senta por raiva Eles tinham DJ Juan O DJ não merece Nada pegar Pega declar Pega 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 Rua Zé, morra! Só eu, eu e ela, nós dois aqui brisando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Oi brisa louca, brisa monstra, assim eu tô gostando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Papilão é a quinta dezessete, e na maconama do pastarão Só botar dão, chifadão, empurradão, colocador na mocheta Com raiva, só botar dão, chifadão, empurradão, colocador na mocheta Pega, 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 pega